Música Boas fãs de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basilio e agradeço muito a vossa beleza aqui mais uma vez no meu vídeo E bem, é o segundo maior evento da WWE do ano É o SummerSlam São 13 combates É um card cheio para caraças São duas marcas E é o segundo show do fim de semana Porque no sábado temos o takeover Antes de começarmos a análise, não se esqueçam Temos pre-pre-show no sábado, temos pre-pre-show no domingo Temos Battle Royale à segunda-feira Aqui hoje é que começa o pre-pre-show do SummerSlam Eu próprio ainda não percebi como é que eu vou fazer aquilo Visto que o kick-off é de duas horas E o show começa uma hora antes E são 13 combates Isto é uma noitada De wrestling E nem tudo é interessante Mas já vamos falar disso Não vamos perder tempo Vamos ao card porque temos aqui 13 combates Peço desculpa se eu falar menos de alguns combates Mas há combates que eu sinceramente não tenho muita coisa a dizer Começamos com o kick-off E para vocês verem o kick-off que a gente tem Isto é um kick-off que lá está Um SummerSlam é uma WrestleMania O kick-off ia ter title match Só que isso é o menos Isso é o menos Tozawa contra Neville Cruiserweight Championship em jogo É demasiado cedo para tirar o título ao Tozawa Por amor de Deus Não lhe deem um reinado De menos de uma semana Além disso O Neville como o rei Destronado É qualquer coisa De incrível E é isto que eu ando a dizer há tempos O Neville é bom campeão Mas ver o Neville Que foi campeão Perder o título E ver a reação da personagem Vai ser interessante E não é que está a ser interessante Por isso Não lhe deem já o título E eu quero ver este Neville A descer Para a total loucura Eu quero ver o Neville doido Daquela cabeça Vai ser a melhor coisa Que Lá está Se o Neville King of the Cruiserweights É bom Até imaginem O Neville Mad King Vai ser do caraças Tal como eu espero que isto seja Um ótimo combate Mas Lá está São só duas horas de kick-off É pouco tempo Para os três combates Que eles vão fazer Não se esqueçam que Uma hora e vinte minutos Deste tempo Vão ser usados Para promover a WWE Network Não se esqueçam A seguir Smackdown Tag Team Championships New Day Defende contra Os Usos Os títulos foram para os New Day Eventualmente iam para lá Não é Mas muito sinceramente A divisão de tag team da Smackdown Fora os Breezank Que estão tipo De uma categoria só sua É um bocado isto Por isso Se querem fazer isto Um bocadinho A la Charlotte Sasha Banks E andarem a trocar os títulos Durante algum tempo É para a força Mas eu sinceramente Não tenho interesse No vencedor Não tem tipo Opa olha Se os New Day ganharem Tudo bem Se os Jusos ganharem Tudo bem Estou naquela tipo É O que será Será Por isso Eu vou dizer aqui Só para ter uma escolha Eu vou dizer que os New Day retém A seguir 6 men tag Hardy Boys E Jason Jordan Contra a Miz E a Miz Mr.Rage Epá Nós temos Jardie Boys Nós temos de o meter em algum lado Vamos para o kickoff Contra a Miz Ah mas espera Mas são só dois Precisamos aqui de mais um gajo Quem é que a gente precisa De meter Uma Spotlight Mas não é assim tão importante Porque é uma história de merda Jason Jordan Tcharam Prontos Temos aqui um 6 men tag Que eu espero que seja O combate mais curto Por amor de Deus Que isto seja o combate mais curto Dos 3 combates do kickoff Se este combate For o segundo mais curto Ou o mais longo do kickoff É uma injustiça Porque os outros 2 combates São combates por títulos E tem Muito mais Interesse do que Este entretenho Este 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 verdadeiro Booking A la New Japan De De 6 men tag Lá está Isto é tipo Ah Isto é os É Faz de uma equipa face Faz de uma equipa E eles vão para o prejuízo Deixou fazer uma festa Pronto É isto Isto é tipo Booking A New Japan Basicamente Por isso É pá Ganham os faces Porque Faces Ok Agora que eu estou A buscar aqui Muitos faces Para Para saírem a vencer Do Do kickoff Por isso se calhar Então Miss e a Miss Rush Se calhar ganham Tem aqui uma vitória Que é no kickoff E que não é assim Muito importante E o título Intercontinental Obviamente Não está em jogo Por isso Vai ser um bocadinho Vai ser a spotlightzinha Do Miss no No Summer Slam Titulo intercontinental Não está em jogo Filho Aproveita Kickoff Fora do caminho Vamos entrar No card principal Com os Raw Tag Team Championships Cesaro e Sheamus Contra Dean Ambrose E Seth Rollins É pá Então vamos lá Dar o Grand Slam Ao Dean Ambrose Bora Bora fazer isso Bora Ao contrário Da situação Do Cesaro e do Sheamus Que foram Que era uma feud Que juntaram Para fazer uma equipa E que decidiram É pá Vamos fazer Double Down nisto E levar isto Para a frente Como campeões Do Tag Team Que eu continuo A dizer É pá A química deles Podem ser boa Em alguns momentos Mas não é 100% Perfeita No caso do Ambrose E do Rollins Foi a Historiazinha Que eles andaram A contar Nos últimos tempos Mas meus amigos Nós já sabemos Que invariavelmente E neste caso Mais cedo Do que tarde Estes dois vão andar À batatada Porque isto É daquelas Super Teams Que ganham os títulos Tag Team Mas que depois Perdem Porque começam a discutir Por isso Basta olhar Para todos os reinados Que o Sina Teve como campeão De Tag Team Foram com oponentes Com quem ele estava Em feud Aliás Foram com parceiros Com quem ele estava Em feud Pronto Foram o caso Dos Nexus Que tecnicamente estava Mas foi um Brabicacho em si Ambrose e Rollins Podem ganhar os títulos Mas não há problema Que vai ser um reinado curto Porque estes dois Vão desetender-se E eventualmente Vão perder os títulos E eventualmente Vão fazer feud Um com o outro Mas lá está Vai ser um reinado curto Mas não vão ser Tipo duas semanas Se calhar ainda vai ser Um mês Mês e meio Por isso Aqui sim Ambrose e Rollins Saem com os títulos Tag Team Fazendo Do Ambrose Um Grand Slam Champion Do primeiro Do Chile A conseguir tal coisa Meu Deus Ninguém Ninguém esperaria tal coisa Sinceramente A seguir John Cena Contra Baron Corbin Sabem o que era Boa ideia Era pegar nesta coisa Que os fãs gostam tanto Que é o Money in the Bank Dar a um Heal Que pode usar isso Bastante bem Que é o Baron Corbin Que lhe dá uma verdadeira Força Que E se calhar Vai fazer Vai virar Algumas cabeças De algumas pessoas Que já desistiram dele E vai lhe dar Uma legítima ameaça E depois vamos Dar cabo disso tudo Para Para continuar Uma feud Com o John Cena Que nem sequer É um gajo Que está Numa só roster Que é um free agent E numa semana Está aqui E na outra semana Está ali E muito provavelmente Esta feud Acaba neste domingo Por isso Ainda bem que gastaram Um ano Ainda bem que Só mesmo para dar Uma Isto não podia ter sido Uma porra de uma Beatdown Do Cena Isto não podia ter sido Uma beatdown Não Tinha de se gastar Um ano Ainda bem Tinha de fazer o Cena A prejudicar o Corbin Só mesmo para Continuar a feud deles Até domingo É que isto não Isto não foi uma coisa Que foi feita No início Da feud deles Que os carregou Durante o mês inteiro Até ao SummerSlam Isto foi Esta semana Enfim Enfim Para que dar a vitória E ao Corbin Agora Aliás Para que dar uma vitória A alguém Isto vai DQ Aqui está O máximo Que eu consigo ver A ser salvado Disto Porque o Cena Vai para o Raw Encaminhado Com uma feud Ele nem vai perder Esta feud Porque esta feud Vai acabar com DQ E o Corbin A dar-lhe um enxerto De porrada Mas não é uma derrota O que não quer dizer Que o Cena Não possa perder Porque caralho Ele perdeu com o Nakamura Mas aqui vai ser O Corbin Special DQ Beatdown O oponente não perde O Corbin Parece um badass E lá está Tudo fica na mesma Enfim A seguir Balor Mod Demon Não esquecer isto Contra Bray Wyatt Eu não entendo isto Porquê que eles tinham De bater em cima Da cabeça De uma pessoa A dizer Olha Espetador Lembras-te daquela cena Do Demon Lembras-te 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 O Balor vai usar isso No Summer Slam Por isso Lembras-te disso Vai ver a network Não Se calhar é melhor a gente Dizer ao Balor Para dizer a ti Que ele vai usar isso Que é para tu não te esqueceres Que vai ser o Demon King Que vai aparecer no Summer Slam Não é o Balor Está bem Está bem Tu gostas disto Não gostas Sim Então pronto Então vai ver o Summer Slam Anda lá Vai brincar Anda Foda-se Obviamente Depois Depois do final Do segmento Daquela Do derrame de sangue Aliás De sangue não Do líquido ácido Da parte do Rayard Para cima do Balor É pá Obviamente Não era preciso dizer nada Um gajo já estava à espera Que no Summer Slam Não ia ser o Balor A parecer que era O Demon King Não era preciso dizer isto Não era Mas pronto Teve de ser Caso haja pessoas Muito burras E claro que existem Pessoas muito burras No mundo Mas é pá Não tratem os fãs de wrestling Como as pessoas Mais burras do mundo Pá Por amor de Deus Enfim Quanto ao Quanto ao combate É fácil É o Demon King Demon King Ganha Pronto Está feito Vocês já sabem Que o Wyatt Perde sempre no fim Por isso Adeus Até à próxima Wyatt Vamos ver Contra quem é Que tu vais bater Agora no próximo mês Para seguires Basicamente o mesmo Percurso Que vai levar Para que tu sejas derrotado No fim Por Cash O Bray Wyatt A seguir Big Show Contra Big Cass Com o Enzo Suspendido Na Sharkage Acima do ring Pois é Filhos Eles compraram aquilo Agora vão ter de rentabilizar Especialmente Porque Eles compraram aquilo Porque era um Brinquedo Que Que está à venda Nas lojas Porque eles têm De promover aquilo Então pronto Vamos fazer lá Esta treta E vamos usar isto Usaram no Takeover No No combate Dos Authors of Pain Contra Os TM61 E agora Usaram também Quando foi Na situação Do Owens e do Jericho Serem best friends Agora estão a usar Outra vez Com a cena do Big Show E do Big Cass E do Enzo Zero interesse Big Show wins Porque Whatever Enfim A seguir Randy Orton Contra Rousseff Dois gajos Não têm nada Para fazer Epá São nomes Demasiado grandes Para não aparecerem No Summer Slam Vamos juntá-los E metê-los Num singles match Ok Whatever Temos poucos combates No card Não é? Precisamos meter aqui Mais um Para entreter Literalmente Entreter Quem? Os fãs? Não Os dois gajos Whatever Para ir uns 3 destes combates Mais valia juntar isto tudo Numa Battle Royale Sinceramente Fazer à moda portuguesa Não estar a fazer nada Battle Royale Epá Eu quero ver o Rousseff ganhar Eu por acaso Até quero ver o Rousseff ganhar Especialmente porque Eu não acho que a FIUD Vai acabar por aqui Já que os juntaram Agora não fazia sentido Juntarem-nos Só para fazer Este combate Por amor de Deus Vamos dar aqui Esta vitória grande Ao Rousseff Por amor de Deus Ele precisa De algumas vitórias grandes E continuar com isto Para os próximos meses Próximo par de meses Por isso O Hortaná de sair por cima No fim Mas Rousseff Para já ter uma grande vitória Para começar Dava jeito Era bom Por isso Faz favor Rousseff vai ganhar A seguir Styles contra Owens Título dos Estados Unidos em jogo Shane McMahon como guest referee Ora que isto é um combate Que eu tenho interesse Não só porque é o Styles E o Owens Não só porque é o título Dos Estados Unidos Mas porque A participação do Shane Até foi bem conseguida Porque o medo Que estava a ser A construir-se No meu coração Era que Oh meu Deus Isto vai ser Owens contra Shane Isto vai ser Muito estúpido Não quer dizer que fosse Mal Mas ia ser simplesmente Estúpido Agora A maneira como isto Foi construído Faz sentido Faz o maior sentido Depois de carradas De ref pumps Faz sentido Que tenha de aparecer Aqui um gás Que seja referee E que não seja Uma folha de papel E o Shane Não é uma folha de papel Como um árbitro normal É tipo Uma resma Tipo uma resma De folhas A4 Daquelas de fotocópias É mais rijo Por isso Faz sentido Ele estar aqui E Tem coisas Contra Ambas as partes Por isso Supostamente Não vai beneficiar Ninguém Mas Como isto é um Special Guest Referee Match Eu não espero Que isto seja limpo Seria estúpido Ser limpo Porque temos ali Um elemento Externo Que precisa Fazer alguma coisa Porque se o Shane For lá E simplesmente For o árbitro Então a participação dele Foi Nula Por isso Ou vai haver Erros em que ele vai Errar para ambas as partes Ou Ou Prontos Vai ser a coisa De mais uma vez Eu preferia que fosse Erros para as duas partes Em vez de Ele Sem querer Beneficiar alguém E a gente Continuar com isto É que tipo Isto basicamente Só diz Ah Shane És a mesma merda Que um árbitro normal Isso não 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 Isso é estúpido Isso é gastar um trunfo Por isso Vamos dizer aqui Que o Styles Retém Mas já Há tretas A acontecer Durante o combate Mas tretas Para ambos os lados Por isso No fim É justo Não é limpo Mas é justo O sentido em que O Styles Foi prejudicado O Owens Foi prejudicado O Shane Levou umas bumps Por isso Toda a gente Saiu Menos bem Mas o resultado Ninguém pode dizer Que é injusto E isto faz com que O Owens Possa chegar na próxima semana Ah mas Aconteceu isto Porque os Styles Contam sempre O seu lado da história E ignoram O outro lado Por isso O Owens pode dizer Ah mas o Shane Fez mesmo Não sei quem Não sei quantos E pode continuar Com a feud Para a frente E o Shane Pode distanciar-se O que eu não sei Duvido que vá acontecer Infelizmente Mas pode levar a feud Para a frente Com o Styles Que eu acho Que ainda tem aqui Mais um combate Estes dois Ainda tem aqui Mais um combate Que podem fazer Em pay per view Digo até Mas entretanto O Styles Por favor Que traga de volta E basicamente Institua A gimmick No título Dos Open Challenges Seria Magnífico Aliás Fenomenal A seguir Aqui no meio do card Como quem não quer a coisa Jinder Mahal Com os Singh Brothers Não se esqueçam deles Contra Shinsuke Nakamura É só o título Da Dao da Lui Aqui no meio do card Eu não sei a ordem Mas é pá Lá está Quando Quando o título Da Dao da Lui Vem aqui no meio Em vez de estar Nos combates de topo É pá Enfim É pá Eu quero que o Nakamura ganhe Obviamente Não só por ser fã De Nakamura Mas simplesmente Porque o reinado Do Jinder Para mim é zero Não é negativo Mas é zero É nulo É absolutamente Não acrescentou Nada Nem nada positivo Nem nada negativo Quer dizer Há pessoas que podem dizer Que foi um Que por não ter acrescentado nada Foi um reinado negativo É zero Para mim foi zero Enfim Mas eu não sei Se lhe vão dar o título Já isso Mete-me tanta confusão Agora Ainda por cima Já não temos a questão Daqueles bookings De Ah mas O Nakamura ganha E depois o Colin Vai lá Faz o cash Não Agora já não temos isso Por isso Eu quero ver o Nakamura Tenho pouca fé Tenho pouca fé Vamos dizer assim A seguir Raw Women's Championship Alexa Bliss Contra Sasha Banks O combate Que não era para acontecer Fiz que era suposto Estar aqui a Bayley Mas pronto Está aqui a Sasha Mais uma rematch O combate já aconteceu antes Pelos vistos Eu não sei o quanto isto é verdade Ou Simplesmente Muita gente na internet Acredita que isto Que eles estão Acredita neste que é feio Mas pelos vistos Estas duas não gostam Mesmo uma da outra Mas mantêm as coisas Minimamente profissionais É pá Será que isto é É o novo A nova feed Da vida real Tipo Bret Hart Shawn Michaels É isto É Alexa Bliss Sasha Banks Eu não tenho Não tenho dúvidas Que Que possa ser um bom combate Eu simplesmente Não tenho muita fé Que seja um bom combate Não Por causa das atletas Mas porque É um de dois combates Meninos no card E são os dois por títulos E eu acho sinceramente A Natal e a Naomi Acho que vão conseguir ter Um combate melhor Do que a Alexa e a Sasha Que são duas ótimas atletas Mas não sei Lá está Eu já vi os combates anteriores E eu acho que vou gostar mais Do combate da Naomi e da Natalia Do que do combate Da Alexa Bliss Com a Sasha Banks Não sei porquê E aproveito E pronto Faço um 2 em 1 Aqui com os combates femininos Eu Por muito que eu goste Da Natalia E queira que ela Tenha a vitória Eu acho que ela Não vai sair Com o título Porque Cachinho Sim meus amigos Eu estou a fazer aqui A minha previsão Já que usaram o do Corby No Smackdown Eu acho que vão guardar Este momento Para fazer O cash-in Da Carmela Agora seria Muito interessante Visto que é um Pay-per-view Com as duas brands Se a Carmela Aparecesse E fizesse o cash-in No combate Da Alexa Bliss E da Sasha Banks Antes ou depois Depois obviamente Ou durante Era um twist Muito engraçado Era um twist Extremamente interessante Mas não sei Não sei se vai acontecer Mas Estou à espera Que haja um cash-in Sim E se acontecer Pelos meios tradicionais É na Naomi Depois dela ganhar o combate Por isso Eu estou a esperar Que a Carmela Saia do SummerSlam Com o título Não Não espero Que seja outro Cash-in falhado Por amor de Deus Já nos bastou O do Corby E no caso De Alexa Bliss E da Sasha Banks Eu não vejo motivo Para ter o título A Alexa Bliss Porque ela é uma Ótima campeã Mas Ela também já não tem Muito mais xílios Para ir A não ser A Nia Jax E são duas xílios E é um combate Que um dia Eventualmente Vai acontecer Mas Se é para isso Se o título Está encaminhado Para uma field Com a Nia Mais vale Seja a Sasha A levar o título Para lá Do que a Alexa Bliss Por isso Sasha vence Nem homem vence E depois Sofre Cash-in E o nosso Main Event Pelo Universal Championship É uma Fatal 4-Way Com o Lesnar Com o Reigns Com o Joe E com o Stroman E o Brock Lesnar Perde o título Para o Stroman Acho que está na altura Vamos tirar o título De um monstro E vamos meter-lo Noutro Mas isto é um monstro Muito mais acessível Porque está no Raw Todas as semanas E ao menos O gajo Que tirar o título Ao Stroman Das duas xílios Ou vai ser Numa situação Tipo esta Tipo 3-Way Ou Fatal 4-Way Ou vai ser o herói da vila Quando ganhar ao Stroman Que o Stroman Não é invencível Mas está a ser construído Como uma autêntica Montanha Monstruosa Incrivelmente difícil De conquistar A não ser que tu te chames Roman Reigns Porque lá está O Reigns Já por várias vezes Tinha-o Vencido E depois houve Indiferencias Por isso Eu quero Lá está O Joe Já está a meter O título No Nakamura Temos Temos de dar um bocadinho Algo Aos WWE Guys Por isso também Acho que O Joe Há de chegar No seu dia Mas não O Reigns Não Porque Não E não vale a pena Manter o título No Lesnar E acho que o SummerSlam Seria um bom momento Para coroar O Stroman E seria Uma maneira Muito interessante De terminar O SummerSlam E meus amigos O Stroman ganha o título Ele tem pop Ele vai ter pop Do público Se o Stroman ganha Ele vai ter pop Do público Se o Joe ganha Ele vai ter pop Do público Se o Lesnar retém Vai ser misto Se o Reigns ganha É burro Acreditem Por isso Eu quero acreditar Que eles vão Encerrar de maneira Positiva à noite Mas com um Hill A ganhar Porque eu tenho Plena noção Aliás Eu acredito plenamente Que Eles têm Vista as reações Que o Stroman tem Quando aparece O povo gosta De ver Cada vez mais Gosta do Stroman Que era uma coisa Que há seis meses Não era verdade Mas agora O povo já aceita mais Esta presença monstruosa Ah mas Ele é um Hill monstruoso Não é suposto De ser apoiado Pelo público Quanto a isso Eu digo É de 2017 Por isso Whatever Por isso Eu acho que Um grande momento Para coroar este gajo Seria agora SummerSlam Título universal Para o Stroman E bem Lá está Vídeo longo Mas também Olhem para a porra Do card Culpa não é minha O que é que vocês Esperam Do SummerSlam Maior festa Do verão Oh yeah baby Tipo Oito horas De conteúdo Caralho Ou sete Ou assim O que é que vocês Esperam do SummerSlam Deixem as vossas Opinhões Como sempre Nos comentários E não se esqueçam De aparecer sábado Para o primeiro show Do TakeOver Brooklyn E domingo Para o preppy show Do SummerSlam A que hora Já começa o preppy show Do SummerSlam Eu ainda não sei Mas Provavelmente Vai Uma das horas Vai ser tipo Hora e meia Duas horas De preppy show Uma das horas Vai passar por cima Do kickoff Por isso Opá Eu não vou começar Um preppy show Às oito da noite Em Portugal Tipo Falta a jantar Eu incluído Por isso Nove e meia Nove e meia dez Mais ou menos Não me prometo nada Fiquem atentos Ao Facebook Do Smartdown Para saberem Como é que isso vai ser O do TakeOver É mais fácil Porque o kickoff É só de meia hora Por isso a gente começa Provavelmente À hora Não à hora normal Mas provavelmente Às onze e meia Da noite Em Portugal Fazemos até Fazemos uma hora Porque são só cinco combates Depois é o kickoff E TakeOver Que muito sinceramente Tenho mais interesse Do que o SummerSlam Mas bem Deixem os vossos comentários Muito obrigado Pela vossa presença Meus amigos Cá estaremos Sábado Domingo E segunda Por isso Juntem-se a nós Durante este fim de semana Cheio De wrestling Cheio de WWE Por isso Conto com vocês Fiquem bem